De acordo com informações da cooperativa, a auditoria realizada revelou que foram desviados exatamente R$ 4.875.147,00, quando a gestão era presidida por Geraldo Luiz Kinnabem. O próximo passo será efetivar o encaminhamento jurídico da auditoria. O Ministério Público será acionado e ainda de acordo com a cooperativa, já tramita no órgão uma outra ação de associados contra supostas irregularidades de desvio de recursos do ex-presidente.